Sucesso! Vai na fé, apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou atrasadinha, passava linda E a boca calou, mas meu coração gritou Lá em cima, bem alto, olha a gente aproveita o verão com shots jatoneses Hoje tem manos bar e argulando Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Shot sertanejo Aqui no nosso Tais Aonde Deixa comigo que por aí Hoje eu te vejo e pronto 好啦